Todo mundo já ouviu falar das fake news? Todo mundo já ouviu falar dos sites que divulgam as fake news, o ódio e a violência? Você sabe como eles são financiados? Os sites de fake news são financiados principalmente pelos empresários que têm interesses políticos. Na campanha eleitoral principalmente. Na CPMI das fake news nós estamos investigando quem são esses sites e quem os financia. Mas além disso tem uma outra forma de financiamento que é através da monetização. O que é a monetização? A monetização é quando o Google, o YouTube resolvem jogar na página desses sites ou no canal deles publicidade que vem de várias empresas. Como é que é feito isso? As empresas pagam para o Google, para o YouTube, a divulgação da sua publicidade. E essas grandes empresas, elas distribuem essa publicidade por vários sites. Eventualmente a empresa pode restringir onde ela não quer que seja publicado. Então por exemplo, elas restringem sites de pornografia, restringem sites de venda de armas, restringem para sites de violência. Mas muita coisa escapa. E aí escapam sites extremamente fortes e na divulgação dessas fake news. Nos Estados Unidos surgiu uma iniciativa importante. Um grupo chamado Sleeping Giants, quer dizer, Gigantes Adormecidos, começou a examinar quais as empresas que estavam anunciando no site do Steve Bannon. Steve Bannon é um dos caras que coordena essas ações da ultradireita na internet. E eles começaram a cobrar das empresas que estavam anunciando lá que retirassem a sua propaganda. E as empresas que não querem se queimar começaram a retirar a propaganda. O Steve Bannon teve um prejuízo de 8 milhões de dólares. Aqui no Brasil foi fundado o Sleep Jets Brasil, que está atuando fortemente. O Sleeping Jets Brasil foi fundado por brasileiros e aqui eles já foram para cima de um desses sites de fake news. Se chama Jornal da Cidade Online. Foi para cima de que forma? Verificando quais empresas que tinham anúncios postados nesse site. Postados pelo YouTube, postados pelo Google. Não por iniciativa dessas empresas. E começou a pedir que elas retirassem a sua propaganda. Mais de 35 empresas já retiraram. Mas aí aconteceu o que? O Banco do Brasil, que é anunciante, também tinha uma publicidade lá. E o Departamento de Publicidade do Banco do Brasil resolveu anunciar que ia retirar a sua publicidade do Jornal da Cidade Online. O que aconteceu então? O Carluxo, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, e mais o Fábio Agengarten, foram para cima da diretoria do Banco do Brasil e obrigaram eles a voltar a patrocinar esse site Jornal da Cidade Online. A diretoria do Banco do Brasil cedeu. Eu e o Rui Falcão entramos com um requerimento na CPMI, convocando o presidente do Banco do Brasil para explicar por que é que ele cedeu. E também nós estamos requerendo ao Tribunal de Contas da União que avalie essa publicidade. Porque o Tribunal de Contas da União era muito ocioso na época do Lula e da Dilma em impedir que houvesse publicidade em jornais e rádios do interior que não tinham verificação de audiência. Nós temos que ir para cima desses sites. São sites que disseminam violência, preconceito, racismo, que disseminam fake news contra aqueles que lutam pelo povo brasileiro. Você também pode acompanhar. Entre nesses sites e verifique quem é que está anunciando lá. E cobre dessas empresas um posicionamento. Acompanhe também o Sleep Junkz aqui no Brasil, que eles têm feito um excelente trabalho. Parabéns a vocês! Vamos para a luta, vamos fazer a nossa parte! Um grande abraço!